Eu chamo a julgamento do Recurso Extraordinário nº 607.607, relator ministro Marco Aurélio. Eu tenho aqui anotado, após os votos dos senhores ministros Marco Aurélio, relator, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Ayres Brito, que conheciam e davam provimento ao recurso, e os votos dos senhores ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, que não conheciam do recurso, o julgamento foi suspenso para acolher os votos dos senhores ministros Joaquim Barbosa e Celso de Mello, ausentes justificadamente. Presidente, apenas um esclarecimento ao plenário e a inserção desse esclarecimento no voto que proferi. Ao longo da sessão de 12 de setembro de 2012, foram suscitadas dúvidas a respeito da vigência e eficácia do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.002, de 93, que assegura o direito ao reajustamento do vale-refeição. Primeiro, alegou o Estado do Rio Grande do Sul que o preceito teria sido derrogado pela superveniente Lei Estadual nº 11.468, de 26 de abril de 2000. Segundo, alguns ministros apontaram a possível suspensão da eficácia do dispositivo a versar da correção monetária mensal em razão do advento do Plano Real, criado mediante a Lei nº 9.069, de 95, que no artigo 24, parágrafo 5º, veda a aplicação de correção monetária às obrigações convertidas em real em periodicidade inferior ao período de um ano. Daí a arguída, a obsolência do referido artigo. Digo, presidente, observem que essas matérias não foram objeto de prequestionamento, razão pela qual deixei de abordá-las no voto que proferi. A repercussão geral do caso, no entanto, levou-me a elaborar aditamento para prestar alguns esclarecimentos sobre os pontos mencionados. O artigo 1º da Lei Estadual apenas cuidou da quantificação do auxílio alimentação, fixando-o em R$ 3,96. Em nenhum momento veio a derrogar ou mesmo a berrogar qualquer dispositivo da Lei nº 10.002, de 1993. O texto legal é o seguinte. Fica fixado em R$ 3,96 o valor do vale-refeição, instituído pela Lei nº 10.002, de 6 de dezembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 10.252, de 31 de agosto de 1994, 10.528, de 20 de julho de 1995 e 10.718, de 16 de janeiro de 1996, a partir de 1º de março de 2000. Tanto não está revogada que o Decreto 43.102, editado em 13 de maio de 2004, ao implicar o reajuste do benefício, ficou respaldado diretamente no artigo 3º da Lei nº 10.002. Confiram. Aí, o governador, nas suas atribuições de decreto, fica fixado, a partir de 1º de maio de 2004, em R$ 4,35 o valor unitário do vale-refeição previsto na Lei nº 10.002, de 6 de dezembro de 1993, regulamentado pelo Decreto 35.139, de 3 de março de 1994. Eis, então, o quadro retratado. O Estado afirma que o artigo 3º da Lei nº 10.002, de 1993, perdeu a vigência em 26 de abril de 2000. Mas, aí surge o contrassenso, utilizou-o como fundamento legal expresso para a prática de ato administrativo em 13 de maio de 2004. O decreto do governador. O argumento, a toda evidência, não subsiste. O que deixou de existir com a nova lei, em 2000, foi o sistema de gatilho previsto no artigo 4º do Decreto 35.139, de 3 de março de 1994. Exatamente esse desaparecimento, o motivo da propositura da ação. A partir daquela data, o vale-refeição começou a sofrer grave depreciação monetária em virtude dos efeitos da inflação. Quanto à legada suspensão de eficácia do preceito, em razão da superveniência do plano real, esclareço que, na parte dispositiva do voto que proferir, ao julgar procedente o pedido, assentei que a autora terá juiz ao índice de correção utilizado pelo Estado para atualizar os créditos que titulariza. Transcrevo, ante o quadro, com esse do recurso, lhe dou o parcial provimento, reformando o acordo impugnado e condenando o Estado do Rio Grande do Sul a indenizar as diferenças entre a aplicação do índice por ele utilizado para corrigir monetariamente os respectivos créditos e o efetivamente percebido pelo recorrente atido de vale-refeição, alusivas aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento. Assim, se o índice utilizado pelo Estado for de periodicidade anual, como é o comum, imediatamente haverá atualização da regra do artigo 3º da Lei nº 10.002, de 1993, à luz dos ditames do plano real. Levem em conta a regra de boa hermenêutica, segundo a qual as normas jurídicas devem ser interpretadas de modo a extrair-se delas. A máxima potencialidade, antedispositivo que assegura a atualização monetária em certa verba em periodicidade mensal, em contejo com a lei federal citada do plano real, há de se entender que o direito permanece, mas observado o parâmetro mais amplo do plano real. Essa solução, vale lembrar, foi adotada nos contratos privados, conforme estabeleceu a própria lei. Com esses esclarecimentos, presidente, mantenho na integralidade o voto proferido na sessão de 12 de setembro de 2012. Presidente, poderia levantar uma questão de fato, fato mesmo, é brevíssimo. Sim, presidente, sempre pronto a ouvir os senhores advogados. Pelo Estado do Rio Grande do Sul, ministro, efetivamente o panorama legislativo ocorreu e a defesa do Estado do Rio Grande do Sul é que teria havido essa revogação legislativa em 2000, já afastado por vossa excelência. É apenas para referir que em 2010 sobreveio uma outra lei e esta sim aí revogando expressamente a lei 13.429 de 2010, cujo artigo 3º diz, o valor unitário do benefício, ora previsto no artigo 1º, será fixado anualmente por lei de iniciativa do Poder Executivo e no artigo 7º ainda diz, revogam-se as disposições em contrário. Esta lei aí é de 2010, é posterior à de 2000, que refere a vossa excelência agora. São só esses esclarecimentos. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência. Obrigado. A questão da eventual revogação, ela não repercute no recurso extraordinário, porque pode ter efeitos pretéritos, podemos ter questões de caráter patrimonial, portanto, a norma não seria mais aplicada. Mas, de qualquer forma, como eu já tinha apontado, eu também me manifesto no sentido de não conhecer do recurso. O meu voto também é nesse sentido? Senhor presidente, acho que tem o voto antes. A reunião se tiver, por invés. Em sucessivas decisões monocráticas que eu menciono e também em julgamentos colegiados no âmbito da colenda segunda turma, a que eu me refiro nesse voto, vem enfatizando que esta controvérsia tem sido decidida, e assim tem entendido, pelo tribunal a qual, com base no direito local, sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por efeito do que dispõe a Súmula 280, a possibilidade de utilização do RE. Com essas considerações e tendo em vista esses julgamentos de que fui relator, eu peço vênia ao eminente ministro relator e a todos os que acompanham sua excelência para acompanhar a divergência iniciada pelo eminente ministro Luiz Fux. E, em consequência, não conheço do recurso extraordinário. Ministro Teori, você me parece que tem voto nessa matéria. Sr. Presidente, também vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para não conhecer do recurso nos termos da fundamentação deduzida nos votos que assim entenderam, por se tratar de matéria infraconstitucional. Também eu voto com a divergência pelo não conhecimento, salientando que já votei nesse sentido em outros processos na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O resultado, portanto, ministro Marco Aurélio, não conhecido o recurso, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Ayres Brito. Bom, este processo retinha, nas instâncias inferiores, cerca de 28 mil processos em razão do Instituto da Repercussão Geral. O efeito é enorme. 21 mil. É de geral o acordo do ministro Luiz Fux.